Garupas e meninas que pilotam, vocês sempre me perguntam como fazer para caber todas as tralhas num espacinho desse tamaninho na moto e viajar por aí. Hoje eu vou contar como eu faço. Bom, esse vídeo vai ser especialmente voltado para as mulheres, porque elas geralmente é que me perguntam como é que faz para colocar todas as tralhas num espacinho pequenininho, não estou acostumada, eu quero colocar um monte de coisa e tudo mais. Mas, calma, em primeiro lugar, a gente tem que virar a chavinha, que a gente sabe que assim, bom, a gente vai fazer uma viagem de moto, então é diferente de fazer uma viagem de carro, de fazer uma viagem de avião, de fazer uma viagem de ônibus. Quando a gente vira essa chavinha, algumas necessidades acabam já ficando de lado, porque se a gente não vira essa chave, a gente vai ficar sempre com aquela sensação de pô, mas eu queria ter trazido isso, eu queria ter trazido aquilo, aquilo outro, e a gente sempre vai ficar insatisfeito com o que a gente preparou para a bagagem. Agora, se você vira essa chave na cabeça, as coisas começam a fazer mais sentido e você começa a ver que você não precisa tanto assim daqueles itens que você falou, meu Deus do céu, eu não vivo sem aquilo. Eu aposto, levanta a mão quem nunca levou coisa na bagagem e nunca nem mexeu. Pois é, todo mundo já fez isso, entendeu? E hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma bagagem compacta para conseguir fazer uma viagem para o resto da vida. Me perguntaram assim, ah, monta aí uma bagagem para 4 dias, ah, uma bagagem para 5 dias. Então eu resolvi fazer o seguinte, montar uma bagagem para um tempo frio com camping e que você pode ficar o resto da sua vida viajando, duvida? Então olha só, começando. Bom, como eu disse, a gente vai fazer uma bagagem aqui para um tempo que não é calor, está friozinho, tá? Então eu vou começar pela minha roupa de dormir. Minha roupa de dormir é uma blusa fininha de manga comprida e uma calça comprida também, fininha, tipo leg, tá? Para o dia a dia, blusinhas, 5 blusinhas. Eu levo sempre 5 blusinhas enroladinhas assim. Depois eu vou mostrar para vocês como elas ficam no organizador, que também é um outro segredo. O organizador, ele vai delimitar ali o seu espaço. É aquele espaço que você tem, então você tem que se virar para colocar as coisas ali. Isso já ajuda bastante. Eu coloco 5 blusinhas normais, assim, de manga curta mesmo. E uma blusinha diferente, alguma coisa especial que eu queira usar em algum dia, sei lá, algum jantar, um pouco mais assim, em algum lugar que a gente for. E só. O que eu faço? Bom, eu já vou começar a viajar com uma blusa. Quando eu chego no hotel, eu vou tomar banho e tal, a gente vai sair para jantar. Eu vou pegar uma dessas blusas e vou usar. No dia seguinte, a minha blusa de deslocamento vai ser justamente a blusa que eu usei no jantar na noite anterior. Então, isso economiza muito espaço. Então, você já pensa em umas blusinhas que sejam bonitinhas, assim, mais basiconas, que vai servir tanto para você jantar, quanto para você se deslocar no dia seguinte. E o mais importante, roupas confortáveis, sempre roupas confortáveis, tá bom? E aí, o jeito mais legal de você fazer com que essas roupas caibam e não amassem... Ah, isso também. Pense em tecidos que não amassem, tá? Porque senão, depois vira um carnaval. Você enrolar as blusinhas faz com que elas ocupem menos espaço e não fiquem com marca de dobra na roupa. Então, isso aqui. Depois vocês vão ver como é que eu vou montar o Tetris lá no organizador, tá? Uma segunda pele. Caso faça muito, muito frio, você tem uma segunda pele. Eu já viajo sempre com uma que tem zíper. Então, assim, essa jaqueta aqui, geralmente é a minha jaqueta para sair também. Então, eu chego no hotel, tá um banho, não sei o que, coloco uma blusinha e uso essa jaquetinha aqui para ir no restaurante. Tá? Outra coisa. Um fleece. A gente está falando de uma viagem que tem roupa de frio, hein? Então, assim, se tudo isso aqui vai caber com roupa de frio e tudo mais no organizador, para uma viagem de verão, então, bicho-maria, tá tranquilo. Então, um fleece. Se estiver muito, muito frio, você coloca a segunda pele, o fleece e a jaqueta por cima. Se estiver muito, 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 muito frio, tá com a capa de chuva por cima que resolve o seu problema, tá? Eu levo também um cachecol fininho. E aí, vem a parte que vocês vão falar, ué, você não estava fazendo uma mala para frio? Pois é. Um biquíni e um shorts. Sabe por que eu estou indo para o, sei lá, Serra do Rio do Rastro, não vou pular numa cachoeira? Acredite em mim. Às vezes você se depara com uma piscina aquecida no hotel e você se arrepende muito de não ter levado um biquíni. Experiência própria. Ou então, se você vai fazer uma viagem mais de aventura, por exemplo, às vezes você sabe que você vai ter que se trocar em algum lugar, que você não vai ter tanta privacidade, você já sai do hotel com o biquíni por baixo. Então, isso já ajuda também, já tira você de vários perrengues. Cinco calcinhas, cinco meias, uma toalha de camping, que é a coisa mais prática do mundo. O negocinho fica desse tamanho. Não é a coisa mais confortável do universo, você se enxugar com uma toalha de camping. Tem uma amiga minha que fala que é um rodo, ela não seca, ela empurra a água. Mas funciona, tá? Ninguém vai morrer por causa disso. E ela seca muito rápido. Você tomou banho à noite, no dia seguinte, de manhãzinha, a toalha já está seca. Sapatos. Eu levo sempre um tênis, porque a gente nunca sabe se vai ter alguma trilha, alguma coisa que a gente vai precisar de um conforto um pouco maior. Um chinelo. E isso daqui é muito legal. Presta atenção. Mulher geralmente gosta de colocar um sapatinho diferente e tudo mais. Ai, vai jantar, quer colocar um sapatinho e tal. Eu tenho uma sapatilha preta, basiquinha, que ocupa zero de espaço. E olha o truque. Se você tirar a palmilha dela e virar ao contrário, ela vira outro sapato. Tem sola por dentro também. Tadã! Ai você encaixa a palmilha dentro e você tem dois sapatos. Bom, ai você vai perguntar, como assim isso daqui faz com que eu possa viajar o mundo inteiro sem precisar de mais nada. Dá, dá sim. Eu já fiz viagens de cinco dias com essa bagagem e eu já fiz viagens de 20 dias com essa bagagem. Exatamente as mesmas coisas. Por quê? Quando você programa a viagem, é legal você pensar de três a quatro dias, mais ou menos, a cada três, quatro dias, você fica dois dias no mesmo lugar. Então, assim, coisas que não dá para secar tão rápido, você pode mandar lavar. Porque você vai ficar no mesmo hotel, no mesmo lugar, então você consegue lavar a sua roupa todinha de um dia para o outro, numa lavanderia. Às vezes o próprio hotel tem a lavanderia lá. Fora isso, na escolha das peças, das suas roupas, das suas roupas íntimas e tudo mais, escolha sempre coisas que tenham um tecido fino. Então, assim, você chegou no seu destino, chegou lá no hotel, onde você estiver, no seu acampamento, você vai tomar banho. Você pega a roupa que você estava usando, lava, torce. Uma coisa legal é você colocar a peça no meio da toalha e torcer, que aí a toalha ajuda a absorver o excesso de água. E aí, no dia seguinte, ela vai estar seca. Se você estiver em hotel, antes de sair para jantar, espalha as coisas que estão molhadas pelo quarto, coloca o ar-condicionado no mais gelado que você conseguir, porque o ar-condicionado tira a umidade do ar. Então, deixa o pau comendo no ar-condicionado e isso vai ajudar muito as suas roupas a secarem. Tá bom, e como é que faz para caber tudo isso daqui dentro do espacinho pequenininho que está destinado a você na moto? Eu vou mostrar. Esse daqui é o seu melhor amigo. É o cara que vai levar tudo isso daqui para você e ele vai te falar assim, o que couber em mim eu levo, o que não couber, amiga, vai deixar. E eu vou mostrar para vocês como tudo isso daqui vai caber aqui dentro. Bom, você vai fazer time-lapse disso ou não? Vai falando. Começando pelas blusinhas, todas enroladinhas, num cantinho. Economiza o máximo de espaço que você conseguir. Que nem, por exemplo, você tem que saber também aonde vai o seu organizador. O meu organizador, ele vai no baú, no baú mais larguinho que a gente tem, e ele vai assim, ele não vai na vertical, ele vai assim mesmo. Então, o que eu sei? Bom, aqui no comprimento dá tranquilo, porque eu tenho que ficar esperta na largura, porque ele tem que entrar no baú desse jeito. Então, tudo que eu for fazer, eu vou fazer de um jeito que eu possa apertar. Apertar assim e não vai desmontar a minha mala. Então, eu vou colocar tudo assim, porque aí se eu apertar, nada vai sair do lugar, tá? Beleza. Agora, minha roupa de dormir vai aqui no meinho. Espera aí, eu acho que eu vou dobrar assim. Essa calça. Ah, eu esqueci de falar também. É a leg que você vai usar quando você não estiver na moto. Você vai chegar, vai tirar o equipamento de moto, vai sair para jantar. Tem uma legging a mais. Eu tinha mostrado só a legging de dormir. Tem a legging de sair também. Então, aqui, essa é a roupa de dormir. Vou botar ela aqui no meio. Minha calça legging. Vem, tu me ajuda. Enroladinha aqui. Aqui embaixo. Segunda pele. Ó, economiza espaço. Ah, mas está ficando largo. Tudo bem, a hora que você fizer assim, vai apertar. O fleece eu vou colocar por último, tá? Esse espacinho aqui. A minha toalha eu já dobrei de um jeito que dá a altura do organizador. Vou botar aqui num cantinho. E agora eu vou colocar as outras coisas. As calcinhas, as meias, as meias, o biquíni. Os shorts também é super fininho. Você lava isso aqui e em uma hora está seco. No cantinho. Sacolinhas. Eu sempre vou colocando a minha roupa que eu sujei dentro das sacolinhas e vou organizando ela certinho também dentro da malinha. Esse jeito de dobrar a sacolinha faz com que ela fique muito compacta, não fica aquela bagunça toda. Você pode levar um monte de sacolinha. Você dobra ela compridinha e depois vai fazendo triângulozinhos e enfia a pontinha dentro de uma abinha assim. Ela fica assim, você pode levar um monte. Então, cabe em qualquer lugar. Aqui começam as histórias de banheiro, remédio e tudo mais. Eu tenho esses dois frasquinhos aqui de shampoo e condicionador. Tem gente que tem pavor de olhar para isso aqui porque, meu, apertou, já era sua roupa toda, né? Por isso que os meus frasquinhos, eles têm esse protetor aqui. Então, além de eles estarem fechados aqui na válvulazinha, você pode apertar que não vai acontecer nada. As pessoas falam, gente, não, pelo amor de Deus, vai levar shampoo na mala, estoura. Gente, a vida é assim. Pode ser que aconteça um dia. Por isso que eu coloco tudo dentro de uma sacolinha bem no meio da mala. Porque aí pode apertar para tudo que é lado, é difícil de chegar aqui. Pode ser que estore? Pode ser que estore. Mas assim, tem gente que não... Quem tem cabelo curto, fala, ah, meu, não vou levar shampoo, não vou levar condicionador, não vou levar nada. Se tiver no hotel, legal. Se não tiver, passa um sabonete lá, tá tudo certo. Só que quem tem cabelo comprido sabe que não é bem assim, entendeu? Tem cabelo muito comprido, muito liso, que precisa de um condicionador X. Tem gente que tem o cabelo super armado, não vai conseguir lavar o cabelo com sabonete. Então, assim, gente, a vida é assim. A gente corre riscos. Pode ser que estore, mas aí você coloca na sacola, tá? Deixa eu pegar uma sacola. Eu já estourei coisa dentro da mala, mas estava dentro da sacola e não aconteceu nada. Só perdi o meu shampoo mesmo. Aí, ó, coloca bem aqui no meio. No meio, não nos cantos, porque lembra que a gente vai apertar isso daqui, tá? Então, tá. Daqui a pouco eu coloco vocês na mala. O desodorante também, ele vai solto aqui, num cantinho. Tá? Aquele meio grandinho. Necessaire. Necessaire de banheiro. Isso aqui também é muito legal. Você escolher uma bolsinha pequena e falar, o que couber aí eu vou levar. Então, você tem que escolher. Pelo amor de Deus, não precisa levar o negócio de maquiagem inteiro. Isso daqui era uma escova de cabelo que dobra assim e fica pequenininho, mas quebrou. Mas é muito legal, é muito útil. Porque fica assim, é um espelhinho, é uma escova de cabelo, tudo certo. Um hidratante repelente pra todos os lugares da vida que você for, leva repelente. Às vezes você fala, ah, é frio, não vai ter. Até na Rússia tem mosquito, então, pelo amor de Deus. Repelente. Já fui comida em lugares frios, por mosquitos. Aqui tem pasta de dente, escova, rímel. Isso daqui é uma base que é protetor solar. Remédio pra espinha. Perfume. Um frasquinho de perfume pequenininho, que você compra em lojinha, baratinho. Fio dental. Uma lâmina. Protetor labial. Uma piranhinha. Um batom. Uma pinça, uma lixinha pequenininha. Sabonetinhos, que a gente nunca sabe. Cara, toda vez que você for num hotel e tiver sabonetinho, champuzinho, essas coisas, pega. Guarda. Você vai precisar. Já aconteceu várias vezes, várias vezes. De achar e falar, não. É, no hotel tem. No hotel tem. Aí chega lá, não tem nada, aí você se dana. Então, leva sempre. Se você não usar, leva pra casa, porque aí na próxima viagem você coloca uns três, assim, na bolsinha que eu fiz aqui. E só. Acabou. Chega. Ninguém vai ficar olhando pra ver se a sua maquiagem tá digna do Oscar todos os dias. Tá todo mundo sabendo que vocês estão fazendo uma viagem de morto. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se tiver alguma coisinha que você não consegue viver sem, leva. Desde que ela caiba aqui. Se não couber, não leva. Ou então deixa outra coisa. Tem alguma coisa aí que você não vai precisar tanto assim. Isso vai aqui também. Tá? Bolsinha de remédio. A bolsinha de remédio é legal assim. Você pensar nos remédios que você toma regularmente. Ou coisas que você sabe que você pode ter no meio do caminho. Que nem eu, por exemplo. Eu sempre levo um remédio de gripe. Porque eu sou facinha de ficar estriada. Dor de cabeça. Remédio de estômago. Às vezes você tá indo pra lugares diferentes. Que a comida é diferente e tudo mais. E aí não cai tão bem. Você tem um remédio pra azia. Alguma coisa assim. Anti-inflamatório. Às vezes você, sei lá. Deu um mau jeito. Ficou com dor no pescoço. Por causa do deslocamento muito grande. Tem um anti-inflamatório. E um relaxante muscular também. O que mais? Ah! Isso daqui. Remédio pra picada de inseto. Tão importante quanto o repelente. É sério, gente. Isso daqui. Ou você ou alguém que vai estar viajando com você vai precisar em algum momento. Tem bicho em tudo que é lugar. Todos. E só, tá? Não precisa levar. Ai, meu Deus do céu. Mas eu vou levar um remédio pra Alzheimer. Mas você não tem Alzheimer. Ah, mas vai saber. Não. Não precisa. Não exagera. Tá tudo bem. Não é o fim do mundo. Se você estiver indo pra um lugar urbano, vai com esse mantra assim, ó. Se faltar alguma coisa, eu passo na farmácia. Pronto. A partir daí você relaxa e não vai precisar nem passar na farmácia. Tá? Agora, beleza. Cachecol. Vai aqui por cima. Vocês estão todos doidos pra ver, né? Estão torcendo pra não fechar. Eu sei. Eu sinto. O Fleece. O vento não tá me ajudando. Eu deixei ele meio espalhadinho assim. Sempre preenche os espaços, tá? Preenche os espaços. Você tem um... Tá vendo que tem um lugar um pouquinho mais baixo na mala? É ali que você vai colocar. É paciência e organização. Tá bom? E aí, quando você estiver num hotel, quando você chegar num lugar, no hotel ou no seu acampamento, ou sei lá onde você vai estar. Dependendo do lugar onde você tá, e dependendo da forma como você tá viajando, você vai lidar com a sua mala de uma forma diferente. Se você tá num camping, se você tá num camping, alguma coisa assim, faz o mínimo possível, o máximo possível pra tirar o mínimo possível da mala. Tenta deixar ela o mais organizada possível. Tira só o que você vai precisar mesmo. Faz o Tetris bonitinho. Se você tá num hotel que você tem mais espaço, eu aconselho que você tire as coisas da mala e deixe organizada numa bancada, num armário. Porque uma coisa que sempre acontece é, você sai com a mala arrumada, ah, linda! Aí você chega no hotel, bum, a mala explode. Ela explode e você nunca mais consegue colocar as coisas de volta nela de novo. Você fala, cara, como é que ela saiu? Como é que não fecha mais? Quando eu saí de casa, ela fechava. Então, não fica tentando dar um jeitinho, porque senão você vai deixar a mala cada vez mais bagunçada. E lembra, você tem muita viagem ainda pela frente. Então, o ideal é que sua mala esteja bem arrumadinha toda vez que você abrir. Tadã! Bom, agora que as coisas já estão todas aqui no organizador, vocês viram que não tem mistério nenhum, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra colocar elas dentro do baú. Quer ver? Baú! Olha só! Ah, olha quem veio junto! Isso daqui é uma mão na roda quando você vai pro hotel. Você chega, sua bagagem tá toda aqui, tá suas roupas, tá seus sapatos, seu tênis, seu chinelo. Isso daqui é uma bolsiquitinha de nada que vira uma malona. Então, você coloca todas as suas coisas aqui dentro e consegue carregar elas com facilidade pro quarto de hotel. E aí, no dia seguinte, você traz tudo aqui dentro e organiza dentro do baú. E é super facinho de deixar ela pequenininha de novo, ó. Você tem a bolsinha aqui, um bolsinho que fica pra dentro. Você vai colocar toda a mochilinha aqui. E pronto. Eu já vou colocar ela aqui também no tetris da bagagem. Quer ver? Você pegou, olhou e falou, vixe, tá mais gorda que o baú. Não tem problema, porque aqui é a engenharia da bagagem. Entendeu? A gente já pensou nisso. Então, a gente vai dar uma apertadinha. Coloca com cuidado pra que ela não pegue em nenhum cantinho, em nada do baú e não acabe rasgando o organizador, tá? Essas coisas são bem fininhas, que é justamente pra não ocupar espaço. Então, tem que tomar cuidado. Aqui do lado, sobrou um espaço. Então, eu vou encaixar um tênis e o outro. Pronto, certinho. Por cima, cabe aqui nesse cantinho a minha bolsinha do quarto. Meu sapatinho que vira dois. Os meus chinelos. E tá montada a sua bagagem pra volta ao mundo, tá bom? Você pode viajar cinco dias, você pode viajar vinte dias, a sua bagagem não vai mudar. Esse tamanho de bagagem, são essas as coisas essenciais e eu aposto que nada vai te faltar se você tiver com o drive mental de que você tá fazendo uma viagem de moto. Então, algumas coisinhas você vai deixar em casa, não vai dar pra levar o seu secador enorme de cabelo. Talvez não dê. Só que se você tivesse com um secador enorme de cabelo, talvez você não estivesse fazendo uma viagem de moto. Então, só vai sentir falta de coisas quem estiver fazendo viagem de moto. Então, absorve esse espírito, coloca o mínimo possível tudo que você precisa tá aqui e se diverte, pelo amor de Deus. Esquece essa coisa de ah, meu Deus do céu, mas eu queria o meu sapato de salto, não sei o que. Deixa pra usar o sapato de salto na cidade e não vai faltar a oportunidade de você usar as suas coisas. e ninguém vai ficar olhando pra você durante uma viagem de moto falando hum, olha lá, você viu a Sheila repetiu a blusa dela. Ninguém vai. Tá todo mundo no mesmo espírito e o que mais importa é você tá feliz com um sorriso no rosto e aproveitando a sua viagem. Tá bom? Ah, e se você acha que esse baú aqui é exclusividade minha, você tá muito enganada, minha amiga. As coisas do Tom já estão aqui dentro também. Ai, duvido, mentira, mentirosa. Vou mostrar. meus chinelos, meu sapato, minha bolsinha, meu tênis, o meu tênis, a minha malinha, a mala do Tom e a necessária do Tom. Dica extra, uma coisa que eu nunca deixo de levar comigo é uma pochete de aventura. Você vai falar, ai, meu Deus do céu, uma pochete, coisa mais fora de moda. Não é uma pochete, é uma pochete de aventura. Só tem uma pochete de aventura quem faz aventura, minha filha. É licença poética. Tá tudo bem, pode levar a pochete. e isso daqui quebra um galho. Você coloca a sua carteira, power bank, carregador do celular, mais sacolinhas, chiclete, para você não morrer de sono. A chave. Eu sempre levo um paninho, caso a gente pare em algum lugar, vai fazer uma foto, eu quero colocar o meu capacete em algum lugar, boto o paninho no chão, coloco as minhas coisas ali, não preciso largar tudo no chão. Bolsinha de dinheiro para o pedágio, é muito legal, a garupa pagar o pedágio, ajuda bastante, agiliza. Fone de ouvido para a gente ouvir uma musiquinha na estrada e não dormir. No outro bolsinho tem o meu canivete, você nunca sabe quando você vai precisar cortar alguma coisa, sim, eu tenho um porquinho do Angry Birds preso no meu canivete, porque sim. E é isso. Ah, lentezinhas extras para o celular, para você fazer umas fotos muito, muito legais. E pronto, você coloca isso na cintura e acabou. Suas coisas estão com você, super protegidas, super à mão, tem sacolinha aqui dentro também, caso comece a chover, abre a sua pochete, coloca as suas coisas dentro da sacolinha e fica tudo protegido da chuva e você pode continuar a sua viagem tranquilamente. Curta, comente, compartilhe muitos quilômetros com o destino incerto, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso ajuda muito a gente a continuar fazendo vídeos para vocês e a gente se vê na estrada. Vamos que vamos!